Oi pessoal, o verão tá chegando e os móveis de madeira voltam a ficar super em alta, não é mesmo? Se você tá pensando em usar um sofá de madeira na sua decoração e tá procurando inspirações, tá no vídeo certo. Continua com a gente pra conferir. Se inscreva no canal e deixa o like aqui no vídeo. Aproveita e comenta aqui embaixo se você tiver alguma sugestão que a gente traz pra você. Até a próxima! Um ambiente harmonioso e leve. Olha como ficou lindo esse design. Para quem gosta de algo mais simples, pode apostar na madeira também. Para transformar sua sala em um ambiente mais aconchegante, veja só esse sofá. Uma boa opção, não é mesmo? Para quem gosta de conjunto de sofá, veja só esses móveis que lindo. A madeira dá uma cor linda, não acham? Se você gosta de luxo, então com certeza pode usar e abusar da madeira para a confecção dos seus móveis. Funcionabilidade e beleza são atributos que com certeza a madeira pode te proporcionar. Olha esse sofá que incrível! Tenho certeza que vai ficar lindo na sua varanda. Gostaram? Se você ama madeira, olha que lindo esse sofá. Além de ser extremamente resistente, é uma bela peça de decoração. Olha essa varandinha como ficou linda e a madeira com certeza favoreceu esse ambiente. Olha que sala incrível! A madeira com certeza colaborou muito nessa decoração, não é mesmo? Gostam de conforto e luxo? Olha que lindo esse sofá. Uma estrutura de madeira o torna mais resistente ao tempo. Legal, né? Para quem curte algo mais conceitual, dá uma olhada nessa opção. A cor ficou linda, não é mesmo? Tchau. A gente já pode olhar para a maquiagem, mas não é mesmo? Olha que lindo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.